o olá pessoal bem vindo aqui o meu canal de youtube alexandre o grande olha a máquina que eu achei na sucata dá uma olhada pessoal olha só pontiline penteon intelzide celeron olha pessoal coisa maravilhosa se gabinete em ó ó e aí tá aí é só pessoal coisa linda em ao dvd 40 x max tudo original disquete tudo original pessoal tudo tá bem deixando a sucata olha aqui atrás só pessoal dá olhada atrás aqui olha tudo original ó tudo original tá vendo a gente vai ligar essa máquina ligar para nós saber qual o tipo de configuração nessa máquina aqui pessoal tô curioso hein tô curioso para ele saber qual é essa máquina aqui saber que máquina é essa daqui a ela ligar o teclado também o teclado original já faz muito tempo muitos anos já com esse teclado tem mais de 10 anos tem que ter uma limpeza nele né pode ver que ele tá bem e é da troni a marca dele aqui ó do windows nt 98 ainda tem que ter um teclado muito bom muito bom até hoje tá funcionando tudo original então eu vou ligar aqui ó ó certinho né tem também eita caindo tudo aqui também dele original tá ó ó ó tem original dele o mouse que é da metron plus melhor marca que tinha na época tá vendo eu sempre deixo guardado para mim fazer meus testes aqui dessas máquinas relíquia e agora só nos resta tá ligar essa marca né ó vou ligar ela e vamos ver se ela tá realmente funcionando ficou lá pessoal tem placa de vídeo integrada meu não tem placa de vídeo né olha é um série de 266 megahertz nessa olha funcionando perfeitamente melhor coisa de Battery tá funcionando aqui tá funcionando a máquina essa máquina tá top vamos ver se vai abrir o sistema se não abrir tem problema não o importante é que está funcionando a máquina parou aí a máquina parou aí olha aí pessoal a máquina funcionando perfeitamente o funcionamento está dando vídeo normal vou tirar a tampa dele vou abrir a tampa agora pessoal para nós ver o que nós temos dentro dessa máquina já abri a tampa e vou mostrar para vocês o que tem dentro dessa máquina olha aí olha só a raridade tudo zero tudo zero tudo zero está tudo novinho sabe o que é novinho? a máquina está nova foi muito bem preservado durante esses anos todo esses anos a máquina está nova deixa eu apertar o DEL olha essa placa de vídeo olha coisa nova coisa de outro mundo é um SIS 6326 color DEL 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 EG 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 DEL DEL e EG 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 Ah, I got you. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, a máquina está funcionando perfeitamente. Só precisa resolver esse negócio do boot. Mas fico feliz de ter achado uma máquina essa daqui. Um Cedron de 266 MHz. Praticamente é incrível achar uma máquina essa daqui, pessoal. Tá? Só dá uma olhada nessa máquina. Olha só o ouro aqui. Olha a coisa linda. Tudo novo. Tudo zero. Olha. Tudo máquina... Meu, coisa linda achar uma máquina essa daqui, né? O HD... Eu otimiro até no HD, olha. Esse HD aqui é o HD da Samsung. 3.4. Não chega nem 4 GB esse HD. Da VG33402A. Meu. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Uma máquina achada como essa daqui merece mil likes, né? Porque olha só a máquina, pessoal. Dá uma olhada. Bancos de memória. Olha aqui, ó. Os bancos de memória. Que coisa linda. Pessoal, valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.